Amor! Amor! Ei! Fred! Sério que o Fred vai te pegar, filho? Tá rindo, é? Frederico! Ih, a chuva diminuiu, Fred. Olha lá, que beleza. Pronto! Amor! Ó, tem uma peninha aqui que a mamãe tem que tirar. Ela tá pra fora, essa peninha aqui, ó. Vai lá. Tá brincando, meu filho? Ele tá brincando, meu amor. É, ele quer saber só de brincadeira. Hein? Amor! Pegou a sucinha da mãe? Onde você vai com a sucinha da mãe, meu filho? Saiu correndo? Hein? Cadê a sucinha da mãe? Cadê? Ai, gente, eu sou apaixonada nesse papagaio. Ele tem sete meses, gente. Sete meses. Hein, meu amor? Tão lindo! Olha! E essa peninha aí pendurada que a mamãe vai tirar já, já. Ei! Dá a chuchinha da mamãe, dá? Dá a chuchinha. Ei! Dá a chuchinha da mamãe, Frederico? Dá a chuchinha, dá, meu filho? Dá a chuchinha pra mãe. Dá a chuchinha pra mãe. Ah, a mamãe quer pegar a chuchinha de volta, Frederico? Ah! Coisa mais linda, mais apaixonante. Beijo, gente! Ele não quer ir me dar a chuchinha. Tá bom. Não quer dar, não dá, né? Fazer o quê? Fred! Ah! Tchau, pessoal!